E aí, foi legal? Foi, só que da próxima vez eu quero o levante, hein? Do que? De jogo? É, hein? Da próxima vez eu tenho a sua casa, tá? Sério? Sério. E lá você vai perder mais fácil ainda, que eu vou jogar pelo emulador. É sério. Você viu o boné? Eu vi. Ele está ali. Pega o meu, por favor. Cheguei a minha chave. Ah, tá aqui. Ó, não esquece o celular que ali, ó. E agora tem o celular na bolsa. Tá, tá vendo que dá mesmo, por favor, o meu celular? Ai, deixa eu pegar. Você trouxe carregador, hein? É. Você não traz. Você não vai realmente fechar. Aí. Capacete. Não, a sua bolsa. Ah, é. Pode esquecer. Eu não vou trabalhar, né? É, é verdade. Mas você é linda, meu. Não, eu já falei que você é melhor. Oi? Eu já falei que eu vou fazer melhor. Sério? Não. Eu também me fechei bem. Ah, que bom. Agora eu fiquei até meio sem graça, mas... Bora, deixa eu ver, pera aí. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Pera aí. Nada. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Nada, nada, nada. Celular. Não, acho que eu não esqueci nada, não. Esqueci alguma coisa? Não. Será que tem que levar a chave? Eu vou levar a chave, né? Ah, é verdade. Né? Vou deixar a chave lá. Ah, não. É 23. Melhor eu levar a chave, porque ela vai saber o número. Melhor eu levar a chave, mas eu acho que tem que levar, né? Uhum. Você pegou o capacete? Peguei, está aqui. Ah, ah. Vai, olha. E olha que não tem luz aqui, né? Deixa eu ver, eu acho que tem. Quer abrir aí? Não, não. Chega de escuridão nesse lugar. Deixa eu virar a moto aqui. Ai, ai, ai. Segura pra mim. Vambora? Vai ter revanche em casa, então? Vai ver que podia ser. Ó, vai ser assim, então. Vai ser uma revanche na minha casa, depois vai ser na sua. Tá. Tá bom? Tá bom. Vambora. Ei, não sabe pilotar a moto? Oi? Sabe pilotar a moto? Não, eu sei nem se o filho, mas eu vou fazer. Não sei se o filho, mas eu vou pilotar, não. Ai, eu sei. Eu vou virar um avanço aqui. É mesmo? Melhor você levar, ó, leva a minha mochila pra mim. Fala, eu sei. Ah, segue. Pega aí. Pega aí. Tá bom. Onde é que a saída daqui? Saída. Achei legalzinho esse aqui, hein? Eu acho que a saída era pra lá. Não, a saída tava dizendo que era pra cá. Nossa, esfriou, hein? Uhum. Tá esfriando? Alguns minutos depois. Segura. Até que foi rapidinho, né? Uhum. Vai ter que fazer um retorno aqui. Segura aí. Mas vai ter a revanche ainda, né? Oi? A revanche tá de pé. Tá. Certo? Tá. Tá bom, então. Quero só ver. Aí quando você tiver de folga, você me avisa. Meia hora depois. Oi? Onde que é? Onde reto. Reto, né? É. Entra aqui ou vai reto? Vai reto. Tá. Essa rua aqui, né? Aqui, ó. É. Ah, ali, ó. Agora tô aqui, ó. Esse prédio aí? É, eu acho que tô aqui. Ah, pronto. Tá entregue. Esse aqui, residencial, baré, né? É. Ah, então tá certo. Tá entregue. Pera aí. É, eu já lembro que você é difícil pra subir na moto. Olha só a bolsa. Foi, ah, é. Não esquece não. Obrigado. Ai, pera aí. Só consultar aqui um pouco. Ui. Eu quis pedir de você, né? É. Não? Não. Fica na bolsa. E aí, foi bom? Foi, foi muito bom. Sério? Sério. Aí você vai ficar com a sua amiga aí só hoje? Se quiser, mais tarde eu posso vir te buscar, se quiser. Ah, pode ser. Pode? Pode. Aí tá, tá bom. Tá. Cuida. Mas quando eu chego em casa eu te aviso. Ah. Ai, ai. Por aqui dá pra ir? Por aqui? Dá, não dá? É, acho que dá. Se eu... Pra sair lá embaixo de novo. Acho que dá a volta aqui, não tem? É. É porque eu lembro um pouco aqui, ó. Acho que dá pra dar a volta. Aí eu dou a volta, sai lá embaixo e de lá eu... Pego o sentido de adema de novo, né? Eu acho que sim. Eu acho que se você vir da IDC aqui tem que passar. Tem? Eu acho que sim, não sei. Ah, beleza. Aí eu chego lá e te aviso. Ah. Deixa eu ver se essa rola aqui mesmo... É essa mesmo aí, ó. Aí, rapaziada. Ela é muito simpática, muito humilde, mano. Gente boa de farinha, mano. Você não acredita. Mas é isso aí, rapaziada. Sem pouca enrolação. Se você gostou do vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho. E eu acho que eu errei a rua. Não, não. Só segui o fluxo. Mas se você gostou do vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho. Tá ligado que é nóis. Valeu, até a próxima e tchau. É que a danada se encanta no nosso proceder Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG Tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG